O que fez assim comigo? Já, 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 vai pedir pra voltar É só, só esperar Me, 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 respeita mulher Só porque eu sou gago, você faz de mim o que quer Tá, 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 tá me fazendo de besta Acha que eu sou um otário, você foca na minha cabeça Me, 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 respeita mulher Só porque eu sou gago, você faz de mim o que quer Tá, 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 tá me fazendo de besta Acha que eu sou um otário, você foca na minha cabeça Eu não aguento mais passar por aí E ser chamado de gago Hoje eu tirei minha dúvida por você Nunca me amou e me enganou Todo esse tempo É só decepção nesse momento O que fez assim comigo? Já, 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 vai pedir pra voltar É só, só esperar Me, 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 respeita mulher Só porque eu sou gago, você faz de mim o que quer Tá, 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 tá me fazendo de besta Acha que eu sou um otário, você foca na minha cabeça Me, 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 me respeita mulher Só porque eu sou gago, você faz de mim o que quer Tá, 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 tá me fazendo de besta Acha que eu sou um otário, você foca na minha cabeça Eu não aguento mais passar por aí E ser chamado de gago Olha especial pra todos meus amigos E funcionou com lista aí É só Música